O objetivo do programa aqui é mostrar Blumenau, mas também mostrar o nosso Vale do Itajaí. E hoje a Caroline veio lá de Timbó, especialmente para o nosso programa, e nós vamos mostrar para vocês, falar um pouquinho de todas as atrações que Timbó oferece para o turista que quiser conhecer essa encantadora cidade. Eu adoro falar sobre turismo, adoro mostrar lugares diferentes para vocês. E hoje a minha convidada aqui é a Caroline, que veio especialmente de Timbó para conversar com a gente, falar um pouquinho mais sobre a nossa Pérola do Vale, é isso? Nós somos a Pérola do Vale porque estamos bem no centro do nosso Vale Europeu, né? Então todas as cidades estão em volta, Pomerode, Rio dos Cedros, Benedito Novo, e Timbó está bem no centro. E é rica em natureza, cultura, tradição. As pessoas adoram caminhar, andar de bicicleta por lá, porque a natureza realmente favorece esses passeios, né? Sim, exatamente. Nós somos o início e fim do Circuito Vale Europeu do Cicloturismo. É um circuito de 300 quilômetros, então passa por todas as cidades do Vale Europeu, nove cidades na realidade. Então Timbó é o início e o fim, e tem belas paisagens. Hoje você chega em Timbó, você pode fazer um roteiro de bicicleta entre nossos museus, parques, então é bem legal. Caroline, fala um pouquinho pra gente então dos parques. Tem um que eu conheço que é o Jardim Botânico, né? Ele fica um pouquinho mais retirado, né? Do centro. Sim, sim. Ele fica um pouquinho mais retirado do centro, não muito. O que fica mais retirado é o Morro Azul, que são 16 quilômetros do centro. O famoso Morro Azul. O famoso Morro Azul, né? Onde tem o nascer do sol e o cor do sol magnífico. O Jardim Botânico, ele fica próximo ao centro, fica no bairro Capitais, mas é um espaço muito lindo pra piquenique, pra curtir com a família, amigos. Tem o restaurante Jardim Botânico lá também, então nós temos mais projetos pra agregar atrativos dentro do parque. Então é um lugar lindo, é um espaço lindo com uma bela natureza pra você conhecer. O Morro Azul agora vai ser todo repaginado, né? Tem um projeto bacana aí do Morro Azul acontecendo. Conta pra gente um pouquinho desse projeto. Então, o Morro Azul, hoje, quem faz a gestão dele é o Instituto Araquã. Então, em parceria com o município, ele faz a gestão. E nós lançamos recentemente um processo de manifestação de interesse, que consiste em alguma empresa, entidade, fazer, montar um projeto do que acha viável ter no Morro Azul. O município, nesse processo de manifestação de interesse, colocou diretrizes de o que acha pertinente ter no espaço ou não. E a empresa, em cima disso, então, tá montando um projeto, fazendo um estudo nas redes sociais do que as pessoas acham interessante ter naquele espaço. Pra daí, futuramente, apresentar o projeto pro município, o município aprovar ele, né? Fazer a análise, aprovar ou não, dependendo do caso do projeto. E daí, sim, fazer a concessão do espaço. Fala um pouquinho, pra gente, os museus. A Casa do Poeta Lindolf Bell, então, é um museu vivo. Lá você encontra o espaço onde o poeta morou, viveu durante muitos anos. Então, você tem a cama onde ele dormia, toda a história, os atendentes conseguem transmitir pra você toda aquela essência que é o Museu Casa do Poeta Lindolf Bell. Além de várias ações que acontecem lá também, em conjunto com as escolas e artistas que acabam trazendo a sua obra ali naquele espaço. Então, quem vai a Timbó, se você fosse fazer um roteiro pra pessoa hoje, quais são os lugares que ela não pode deixar de ir? Os nossos museus, os nossos parques, o Jardim Botânico, o Morro Azul, o Parque Henri Pau. Então, a nossa cidade é muito rica em natureza e cultura e história também. E a gastronomia, conta um pouquinho pra gente. Sim, a gastronomia também. Tem lugares maravilhosos lá, né? Maravilhosos. Os restaurantes que servem comida típica, temos os espaços que servem café colonial. Então, hoje, se o turista, o visitante vir pra nossa cidade, ele encontra essa gastronomia típica, com certeza. Meu filho adora música, toca violão, vários instrumentos. E a gente foi conhecer o Museu da Música em Timbó. Eu, que sou daqui, não conhecia. E ele veio de Florianópolis e falou, mãe, vamos fazer um passeio até Timbó e a gente vai lá conhecer o museu. Eu fiquei encantada, né? É um lugar maravilhoso também, né, Carolina? É um lugar incrível, né? O Museu da Música, ele é muito completo, além de estar no contexto de um espaço histórico, né? Uma arquitetura antiga. Então, além do acervo dele, muito rico, mais de duas mil peças dentro desse acervo do Museu da Música. Então, é um passeio fantástico. O Museu da Música também tem várias ações. Tem o café musical todo mês. Tem a noite dos candelabros, em setembro, que é fantástico. O museu inteiro fica de luzes apagadas somente com as luzes de velas dos candelabros. Então, é um lugar fantástico também para conhecer. E, claro, a gente destaca também na nossa região do Vale Europeu, não só em Timbó, mas a arquitetura em Chaimel, né? As casas em Chaimel, que são lindas. Carrega muita tradição, muita história dos nossos imigrantes alemães e italianos. Tenho certeza que quem está aí em casa e se não conhece Timbó ainda ficou encantado, né, Carolina? Eu queria que você fizesse um convite, então, para as pessoas para o nosso estado de Santa Catarina para conhecerem a Pérola do Vale. Sim, com certeza. Venham conhecer nossa cidade. Ela é linda, é rica em, como eu falei, natureza, em atrativos, na cultura, tradição, gastronomia, na cerveja, que todo mundo adora, né? O chope, a cerveja artesanal. Então, venham conhecer nossa cidade, que com certeza não vão se arrepender. Ah, eu assino embaixo, porque eu adoro. Gente, muito obrigada, Carolina, por vir de Timbó. Estão pertinho ainda, né? Sim, sim. Mas vir de Timbó até aqui e conceder essa entrevista para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Chegamos a mais o final da edição do programa Espaço News Santa Catarina. Lembrando que semana que vem aí tem muitas matérias super especiais que a gente já está produzindo para vocês. Nós vamos continuar mostrando aqui muito mais do Vale do Itajaí para vocês. Quero fazer um agradecimento muito especial, em primeiro lugar, com o André, aqui da produção, que está aqui. Com muita paciência, muito obrigada, André. Quero fazer um agradecimento à Floricultura Paraíso por esse cenário lindo. O Fábio, em especial, que ontem ficou aqui trabalhando para deixar tudo em ordem para a gente. Conceito Boutique por essa roupa maravilhosa. Quero agradecer ao Neda Móveis também pelos móveis aqui do nosso cenário. Margarete Martins, maquiagem, cabelo. Muito obrigada a toda a equipe lá do salão. Eu volto semana que vem com muito mais Espaço News. Ah, lembrando, amanhã tem Gabi Kinesa, o direto da Grande Florianópolis. Gente, um beijo e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.